e aí o var batteries mesmo迄 nu sed73 um seque imiga galera manos outros agora um mél nouvelle chamado host league mas vamos a quarta-feira é a quarta feira mas virei pelo título do vídeo está como eu carreira que caracterizado para ir próximo a jogar o nosso uniforme atrás da sala que futebol americano, mano, eu vou pôr aqui pra procurar, mano porque eu não vejo a hora de jogar, mano eu quero ver se consigo jogar os dois jogos, mano e antes de começar, Dami, por favor deixar aquele like, comentar compartilhar, se inscrever, ativar o sininho de notificação, lembrando que eles me ajudam e vocês te ajudam demais certo, mano, então vamos embora, vamos ver se nós estamos voando em futebol americano eu acho que, se eu não me engano eu acho que eu já gravei esse modo aqui pra vocês, mano, eu acho mas pra quem não sabe, mano, simplesmente é o Rocket League normal só que você vai pegar a bola de futebol americano e tem que marcar o que? Um touchdown pra vocês, nossa que saudade de jogar esse modo, mano toda vez que eu jogar, vou esperar achar, depois volto com vocês, mano se tudo bem, o beijo vocês não vão perder por esperar pra vocês, ó vai ser ensalar de dedos, mas daqui a pouco eu volto com vocês e tchau meus amigos, com muita demora vamos embora, pra vocês vejam já tem nove minutos de vídeo, mano mas claro, vocês vão ser bem menos mano, não é como eu estava pensando não, provisas com a bola de futebol americano e pá não é não, mano juro pra vocês que eu não entendi nossa, eu tentei defender vai do deus, mano olha, que tipo, eu fiquei meio assim não entendi, mano, cadê o futebol americano aqui? nossa, mano, fiquei bugado agora mas vambora, mano já que é isso daqui que é o futebol americano parte então, mano vamos ver se a gente consegue ganhar, mano a gente tá jogando contra a clã e pra nossa maior sorte não estamos em um grupo ixi, os caras defendeu iiihuuu, vambora, vambora pegar o bustizão vamos avançar pra si, nossa vamos avançando, vamos avançando só fazer, só fazer, tropa mentira iiiihuuu passe do papai monster então vambora, agora partiu vamos será que não vai ganhar, mano será que não vai ganhar de um grupinho? vamos ver, mano, vamos ver nossa, que defesa iiiihuuu toma aqui, toma papai que defendeu, mano nossa, nem acreditei nessa defesa vamos voltar já pra defesa porque não está como nossa, mano simplesmente pareceu um carro ali na frente iiiihuuu acabou chutando pra lá calma, vamos com calma iiiihuuu haha, moleque pegou algo x aqui que eu estou precisando não vai dar mais tempo boa garoto, agora dá nossa, mano, os caras acho que não vai estar com sorte não vou pegar um boost vou pegar um boost aqui vou jogar outro, deu bom só, mas também estou nervoso, estou nervoso nossa, se eu pego dessa bola talvez não seria gol, mas já atrapalharia um pouco os caras mas vamos embora boa, deu bom só tem que fazer gol, tem que fazer gol os caras fazer gol, molhou iiiihuuu pô, garoto nossa pensando nos caras com sorte eu preciso de boa peguei boost, nossa, eu estou nervoso prorroguei isso, mano, nossa prorroguei isso, mano, nossa nossa, só fez muito por pouco é, improvisos, tomamos gol, haha, tomamos saindo aqui, improvisos, daqui a pouco falo com vocês, muito obrigado e fui, itchialala mas já estamos aí, mais uma partida ai, meu irmão, eu estou com medo vamos embora, partiu iuuhu pensou que ia fazer gol, né, rapaz nossa, mano, vai jogar uma partida com os caras bons, depois na outra joga com os caras bem mais melhor que a outra vamos embora, vamos embora, partiu, partiu iuuhu vamos embora, vamos embora mentira toma aqui, toma de gol, toma aqui, toma de gol, haha boa garoto, safi muito, quase boa bom, começamos no famoso 1 a 1 vai até sujeitar a explosão aqui, velho nossa, juro que eu imaginei eu fazendo gol to zoando mesmo esse cara, haha, vambora mano, vambora sorte boa pra nós, que de tudo dê certo iuuhu, do boi nossa tem gente querendo sair, mano vamos embora eu vou abraçar eu vou abraçar eee mais o eu vou 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 Opa garota, disse que eu to falando Nossa mano, se não é tomar mais uma Acho que é o fim Juro, não foi nessa bola porque eu pensei que os caras iam pegar Boa Todo, todo errado É gol, é gol Não é gol Mano, vambora Providas, vou ficar por aqui, um beijo, um forte abraço E futebol americano não tem nada aqui Fui Nossa